Eclesiastes capítulo 10 A diferença entre o homem sábio e o tolo Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer para o famoso em sabedoria e honra perder todo o valor. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. O tolo são poços em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com elas se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria segura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outra em o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu pode levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.